A Tibaia TV, fazemos tudo por você. Você já sabe o que vai fazer no seu final de semana? Ainda não? Então dá uma olhadinha na agenda cultural que a Tibaia TV preparou pra você. E nos dias 16, 23 e dia 30, o Edith Cultura promove os cursos Black Mirror, produção de Subjetividade e Sociedade de Controle, conduzidas pelo professor de Filosofia, Andréa Silvia, com início às 7h30 da noite. E no dia 18, no Edith Cultura, acontece a exibição Eles Vêm, de John Carter, que mostra como alienígenas infiltrados entre os humanos usam a comunicação de massa para controlá-los, às 19h30. E a pré-conferência municipal de assistência social continua. No dia 19, a partir das 14h da tarde, no Crás Tanque. E no outro dia, dia 21, a partir das 9h da manhã, no Crás do Portão. Então não fique de fora e participe. E no dia 17, a Casa Lebre promove um bate-papo com a artista Maria Tasca, com início às 5h da tarde. Sábado, dia 17, na Estação Sérgio de Cultura, acontece a feira Troca de Livros, com o intuito de estimular a leitura não só entre as crianças, mas também entre os adultos, com início às 9h da manhã. No dia 20, na Estação Sérgio de Cultura, acontece o espetáculo teatral Vidas Secas, inspirado nas obras de Gracelino Ramo, a partir das 2h da tarde. E olhem só, na Estação Sérgio de Cultura está rolando algumas exposições. Do dia 21 ao dia 27, os trabalhos dos alunos da APAI. Do dia 22 a 31, o Universo Amazônico. Então não fique de fora. E no dia 16, no Espaço Riacho, a partir das 20h, tem Pedra no Riacho. Grupos com mais de 29 anos de carreira, que têm em seu repertório sambas, choros tradicionais e são convidados a participar desse momento musical. E aí, gostou? Então programe-se e não fique de fora. E aí, gostou de ver! E aí, gostou de ver!